Bom, vamos falar do Bonk que realizou movimentação e assustou o universo de criptomoeda, aquela meme coin que estava em 9 milhões de capitalização e de repente foi parar em 90 milhões, entregando o resultado no bolso de alguém, isso é certo, alguém lucrou, fez a boa. Ali ele evidentemente já está falando em uns 200%, ou seja, o Bonk agressivou na parada, realizou a movimentação, para ele se encontra recuando, mas é bom observar que estava em 9 milhões de dólares, agora está em 113, lembrando, volume alto atrai plataformas, então fica de olho. A gente tem um Bonk na área, que ele pode ser farmado por muitas plataformas, e o Bonk carrega Solana, né? Quando eu falo carregar Solana, eu estou dizendo que no sentido de incentivar a galera a criar também meme coin na Solana, fazer uma baguncinha ali na Solana, subordinada a Solana. Geralmente a rapaziada está muito no Ethereum e os scans, todos aí sempre no BNB, né? A galera está ali, em cima de Solana, a Solana também pode ser usada aí como contrato, é isso. Bom, esse personagem com 81 milhões de dólares de volume, vai acabar atingindo expectativas em algumas plataformas de negociação. Sim, pode surgir uma boa listagem a qualquer momento. Bom, de 9 milhões bateu 81, perdão, bateu 113 milhões ali, então é bom a gente pegar aqui, observar em 7 dias, ou em um mês, em um mês aqui, se fala, né? É evidentemente em 1000%, aí você observa o volume que tinha antes, 4 milhões de dólares, agora você observa o volume que tem hoje, 80, 90, 100 milhões de dólares. As coisas vêm de repente, ganha, quem sabe ganhar.